Dá um oi para a galera, fala seus puto! Dá um oi para a galera, deu um oi para a galera? Então, desce! Ele aparece num vídeo que eu estou tocando com a Axis. Puto, qual o nome do vídeo? É um solo do Dwayne Feater, vou deixar na descrição para vocês ali, passa e suma assim. Pode agarrar uma das pedaleiras mais bem sucedidas da Line 6 e uma das mais utilizadas até hoje. Mas será que em 2021 ainda vale a pena comprar uma? Lançada no dia 8 de 10 de 2010, ela foi completamente reformulada em relação às anteriores. A Line 6 pegou e modulou tudo de novo, tudo do zero, com um novo algoritmo para essa nova pedaleira. E o seu chassi, que era de plástico na Pod X3, passou a ser um chassi de metal na Line 6 HD500. O plástico foi muito criticado quando era a Pod X3, muitos usuários não gostavam, demonstravam uma certa fragilidade. Foi comprovada, dava muito problema no foot, parecia mesmo um brinquedo. A Line 6 HD500 veio num trambolhão bem de ferro, bem de metal, pesada, do jeito que uma pedaleira de estrada deve ser. As novas modelagens prometiam uma emulação muito mais definida, mais rebuscada dos amplificadores e mais próximas do real. E o nome HD provavelmente foi colocado às pressas em alusão às televisões que estavam fazendo muito sucesso na época, que eram as televisões em Full HD, que significava High Definition. O nome HD, me referi que foi feito às pressas, a gente consegue ver isso, porque em todas as placas das primeiras HD500 você encontrava a nomenclatura Pod X4. A sigla meio que remetia às distorções novas que a Line 6 estava prometendo entregar. E na minha opinião de usuário da Line 6, que eu era na época, eu tinha vindo do Pod XT, e passei para o Pod HD500, eu senti isso logo de cara. Realmente as distorções estavam muito mais bonitas, muito mais fiel ao amplificador valvulado. Na época eu tinha o MGV30 da Meteoro, um valvulado bem mais ou menos, mas que realmente eu sentia uma proximidade entre os sons que eu encontrava no Pod e o som que eu encontrava no meu amplificador. E vamos lembrar que em 2010 a gente já tinha o Fractal Ultra há 4 anos no mercado. Esse equipamento ele permitia que você importasse em Pulse Response de outras fábricas, de outros fabricantes, para dentro da sua unidade, que no caso era um rack. E os usuários da pedaleira do Pod imploravam para a Line 6 incorporar uma ferramenta igual a do Fractal na nova Pod HD500, né? Antes dela ser lançada, antes de saber que o nome era Pod HD500. Falavam muito disso no fórum para a Line 6 inserir uma ferramenta que a gente pudesse colocar o Impulse de outra fabricante dentro da pedaleira nova da Line 6, mas isso não foi atendido e foi uma grande decepção na época. É engraçado a gente falar disso porque antes de 2010 as pessoas já estavam falando de Impulse Response nos fóruns da Line 6. E se você não conhece o Fractal, cara, dá uma olhada nesse card que eu deixei aqui em cima que eu fiz um vídeo super bacana sobre o Fractal Ultra, que foi o primeiro Fractal que a Fractal Audis lançou. Então vale a pena dar uma conferida que tem muita informação bacana lá. Também uma opinião minha se vale realmente a pena ainda comprar esse equipamento. Confere lá que tá bem legal. Uma das grandes novidades da Line 6 na HD500, você tinha a total liberdade de organizar a sua cadeia de sinais. Ela era muito dinâmica, ela permitia que você colocasse, sei lá, três Overdrives e um Delay, o Delay na frente do Overdrive ou um Delay no meio desses três Overdrives, do jeito que você quisesse até onde um tal de DSP permitisse você fazer isso. Ou pelo menos, se eu não me engano, eram oito efeitos que você podia fazer. Então você tinha um limite de um DSP específico lá da pedaleira, ou você tinha um limite de usar oito efeitos simultâneos. É interessante também falar que esses efeitos poderiam ser divididos em dois canais ou em um canal só em série. Os foots também eram completamente programáveis, como se fosse uma controladora MIDI. Então você poderia inserir um efeito num foote e outro efeito num foote, ou dois efeitos num foote, sendo que quando você aperta esse foote, um liga e outro desliga, vice-versa, e várias outras coisas que você poderia fazer. Isso realmente facilitava o trabalho de quem tocava ao vivo. Apesar de permitir toda essa liberdade, o DSP era limitado. E pra algumas pessoas essa limitação era um estresse. Por exemplo, se você usasse dois amplificadores, um delay e um overdrive, o DSP já acabava. Então a Line 6 lançou o Pod HD 500X com um processador novo, processador mais moderno do que o que já tinha na HD 500, e contornou um pouco esse problema com mais ou menos 20% de DSP a mais. Ou não sei se foi pra acabar com um problema ou por falta de chip no mercado, né, senhora Line 6? Além desse DSP a mais, a Line 6 também deu um upgrade nos foots, que estavam dando um pouquinho de problema na HD 500, e o design da pedaleira foi levemente modificado, mas é basicamente o mesmo equipamento. A diferença maior ainda é no chip. Enquanto que a primeira versão, ela segura as pontas com Tiger Shark de terceira geração, que é o ADSP-21369-KSW-Z-2A. A linha mais nova foi equipada com Tiger Shark de terceira geração também, que é o ADSP-21369-KSW-6. Esse chip tinha 400 MHz, e isso significa o quê? Isso pode parecer Paul, mas isso trouxe mais poder de processamento pra HD 500X, melhorava consideravelmente você usar os efeitos simultaneamente, se agora realmente fazer o dual amp, usar mais delay, esse tipo de coisa. A Line 6 conseguiu controlar esse problema. A pedaleira também funcionava com uma maior fluidez, principalmente na troca de patch, você não tinha um atraso entre um patch e outro, mesmo quando você usava bastante efeitos. Então esse 67 de diferença realmente foi bem-vindo. E pra mais informações nerd, eu vou deixar agora aí na tela, basta você pausar pra acompanhar com mais calma, um benchmark de todos os processadores, você vai ver esses dois processadores que eu acabei de citar, e a performance de cada um. E como de costume, a Line 6 também sempre teve a mania de lançar vários upgrades para os seus produtos, e HD 500 não foi diferente. Eles lançaram novos upgrades e iam adicionando novas funcionalidades aos amplificadores, o volume de master, copiar um pouquinho do que tinha lá no Fractal, que era o bias, etc, 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 várias coisas mais avançadas, né? Eu também tenho um vídeo no canal explicando sobre esses controles, eu vou deixar o recorde aqui em cima caso você queira conferir, e adicionava novos amplificadores que eram sempre muito bem-vindos, né? Veio o Soldano e outros amplificadores bem legais. E pra não perder mais a mania ainda, a Line 6 também lança packs pagos, né? Você paga lá pra adicionar mais elementos na sua pedaleira. Eu acho isso uma grande mancada da Line 6, esses packs deveriam ser gratuitos pros usuários que já investiram ali na pedaleira, né? Então eles deveriam ter o direito ali de experimentar isso daí de graça, sem pagar mais nada. Pior ainda é que os melhores amplificadores se encontram nesse pack. Por exemplo, o Purge é um dos amplificadores com a melhor dinâmica de todos os amplificadores que tem na Pod HD 500. Eu também fiz vídeo dele aqui, se você quiser conferir, clica no e-card aí em cima. A Line 6 não tem um bom histórico com a questão da durabilidade dos seus equipamentos. Inclusive, o Alex Machado, o cara que toca guitarra aí no YouTube também, ele já fez diversos vídeos da Pod HD 500. Aliás, eu comprei a Pod HD 500, fiquei convencido de comprar a HD 500 pela primeira vez na minha vida, porque eu vi ele comparando a HD 500 com o AX3, e aquele vídeo foi determinante pra eu comprar mesmo a Pod HD 500 naquela época. E mesmo assim, a dele deu problema. E mesmo ele sendo um cara influente, a Line 6 não fez nada pra ajudar ele com o problema. Ele teve que vender a pedaleira dele, passou um tempo com uma Vox Tony Lab, eu lembro disso como hoje, ficou um tempo até com um pouco de raiva, acho, da Line 6. Eu entendo e ele tava certo, viu? Se ele não conseguiu naquela época nada com garantia com a Line 6, imagina a gente. Então assim, eu levaria sim em consideração esses históricos. São históricos, são produtos que tem uma certa fragilidade, tem um certo histórico de pessoas reclamando de defeitos, às vezes é um defeito bobo no foot, às vezes é um defeito mais sério no firmware da pedaleira, no processador, e aí já é uma coisa mais cara pra consertar. Eu sei que pelo menos no AliExpress a gente consegue achar esse Tiger Shark por pelo menos 400 reais em média. Então você já começa a calcular que sua pecinha custa 400 reais. Mas e aí, Paulão, vale a pena? E antes de responder essa pergunta, cara, pô, deixa um like aí no vídeo e se inscreve no canal, beleza? Dá mó trabalho fazer isso, cara, você não tem noção. E sim, eu acredito que hoje ainda vale a pena comprar um Pod HD 500+, mas com ressalvas, tá bom? Então a gente vai primeiro ao fator principal, o preço. O preço de um Pod HD 500 que eu acho justo você pagar hoje, sem rodeio e sem ficar de mimimi, é de 1.500 reais até 2.000 reais. Mais que 2.000 reais uma Pod HD 500, eu já acho caro. Aliás, 2.000 reais, batendo 2.000 reais, eu acho que é o preço máximo mesmo. Ela tem que estar nova, zerada na caixa, com case, com brinde e vim até como é que tava junto. Brincadeiras à parte, você pode HD 500X até no máximo, no máximo 2.500, cara, não paga mais que isso que não vale a pena. Mas pra quem quer o HD 500? O HD 500 é pra um guitarrista que quer ter um bom som de preamp, os sons de preamp da HD 500 realmente são muito bons, e pro cara que quer ter vários foots. A HD 500, ela é bem generosa com foots, ela tem 8 foots que você pode programar da maneira que você quiser, como se fossem 8 pedaizinhos, ou como se fossem 4 negocinhos pra você trocar de pets, e 4 footszinhos pra você desligar e ligar os efeitos da maneira que você quiser, os efeitos que você quiser. Então ela é bem flexível, ela tem um fluxo de programação ali nos seus foots muito grande, e que ajuda muito na hora de tocar ao vivo. A liberdade de efeitos que ela te dá, apesar do DSP limitado, se você usar só um amplificador, um delay, se for um guitarrista mais básico, vai ser enorme. Você vai poder usar qualquer efeito que você quiser ali na cadeia de sinal, com uma liberdade muito grande de você colocar os efeitos que você quer na frente do amp, ou atrás, enfim, é sensacional você colocar o phaser, sei lá, depois do overdrive, mas antes do amp, enfim, você tem toda essa liberdade, você que vai comandar a sua cadeia de sinal. Pedaleiros como a GT100, que é da mesma época, não te permitiam uma flexibilidade tão grande. E talvez as maiores concorrentes delas sejam, a Zoom G5N e a Boss GT100. Dessas três, eu largo com a Pod HD500, só falando em som, em questão de timbre, tá? Só em questão de timbre, eu acho ela a melhor das três. Principalmente quando a gente está comentando sobre distorções, eu acho que ela é a melhor pedaleira. A Zoom G5, ela também chega próxima ali da HD500. Você pode estar falando agora, ah, mas a Zoom G5 é Impulse Response. Aí eu vou falar um negócio que vai explodir a sua cabeça, que desde o Pod XT, a Line 6, já usa Impulse Response. Eu ouvi dizer que isso é desde o Pod 2.0, mas eu não achei tantas fontes falando sobre isso. Mas eu achei muitas fontes, dizendo que a Line 6 já usa Impulse Response nas pedaleiras dela, desde o Pod XT. Só que a diferença é que o Impulse Response da Line 6, não é lá essas maravilhas. Assim como o da Zoom G5N, também não é lá essas maravilhas. Se você tem uma pedaleira Impulse Response, que ela não te permite que você importe os seus próprios Impulse Response para ela, para mim não faz sentido nenhum dizer que é uma pedaleira IR. Então assim, só para sair um pouco dessas duas concorrentes, se você ainda tem a Mower GE 200, se você for um guitarrista mais simplista, que só quer uma distorção boa, e um delayzinho ali para molhar e tchau. Ela só vai ter 3 foots, então ela é bem limitada, mas ela custa mais ou menos ali o mesmo valor da Pod HD 500, mas eu acho que ela deveria ser mais barata que a Pod HD 500. Não vou falar o preço justo dela aqui, eu vou fazer um vídeo sobre ela também. Tem vídeo no canal comparando ela com o Fractal. Os pontos positivos da HD 500, você tem flexibilidade na organização de efeitos, qualidade dos preamps, fácil edição de efeitos, fácil edição da sua cadeia de sinal, é tudo muito intuitivo, quem sabe que é um amplificador, vai saber mexer tudo direitinho ali, quem sabe como mexer em pedais analógicos, também vai conseguir mexer, é tudo muito bonito, quando você mexe no HD Edit. É super tranquilo, super fácil. E os foots são completamente programáveis, você programa da maneira que você quiser, até o foots do pedal de expressão ali, você pode endereçar ele para qualquer coisa. Pontos negativos, e aqui eu vou ser polêmico, você tem muitos relatos de defeitos, esse para mim é o pior ponto negativo da Pod HD 500. Você tem um DSP limitado na primeira edição da pedaleira, não carregue impulso e response, e os melhores amplis são pagos. Essa parte é sensacional. Se você quiser ter os melhores amplificadores da HD 500, você vai ter que pagar. Bem, mas essa é a minha opinião do equipamento, né? Qual que é a sua? Você tem essa pedaleira? Você compraria ela? Está nos seus planos comprar uma? Você já comprou os Model Packs? Você já viu alguma da defeito? Cara, ainda esquece de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar aí com a galera que gosta de pedaleira, que gosta de guitarra, para fortalecer o crescimento do canal, ficar mais feliz e trazer mais vídeos aí de qualidade para vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui, e, mano, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e valeu!